No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer um chá maravilhoso com três ingredientes que provavelmente tem aí na casa de vocês. Esse chá vai te ajudar muito a combater o excesso de gordura no sangue, vai te ajudar a lidar com a má digestão, com gastrite e até mesmo vai ajudar a cuidar dos seus olhos e da sua pele. Muito bom, não é mesmo? Se você é o tipo de pessoa que gosta de cuidar da sua saúde através de ingredientes naturais, você está no lugar certo. Aqui no canal Dicas Verde temos dicas diárias para você melhorar a sua saúde através de sucos e chás natural. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e deixa também o seu like. Nos comentários você pode deixar sugestões de vídeos que você quer ver por aqui. O primeiro ingrediente que vamos falar hoje é as folhas de louro. Muita gente utiliza ela para colocar em feijão, carnes e até frangos. Desde muito tempo, essas folhas aqui já vêm sido usadas para tratar vários desconfortos da má digestão, como inchaço, dores abdominais, excesso de gases e até mesmo enjoo. Suas propriedades agem diretamente no nosso estômago e intestino, inibindo qualquer desconforto que venha junto com a má digestão. Ajuda também a acelerar a digestão, principalmente dos alimentos mais pesados. E talvez seja por isso que essas folhas são muito utilizadas no preparo de feijão ou até mesmo feijoada. Ajuda muito e acelera na digestão. Mas essas folhas aqui, podemos consumir ela através de xaropes ou até mesmo fazer o uso de óleo essencial. Aqui no canal já postei vídeo ensinando a fazer o xarope com as folhas de louro, que é excelente para tomar no inverno. E o óleo essencial das folhas de louro são maravilhosos para o nosso cabelo, para a nossa pele e até para a unha. Pode também ajudar a aliviar dores locais. Então, se você não assistiu esses outros vídeos, depois que acabar esses daqui, corre lá para ver. Tenho certeza que você vai gostar. Eu acrescentei aqui três folhinhas de louro seca. Se você tiver a folha fresca, pode usar a mesma quantidade, ok? Deixe aqui nos comentários se você tem um louro aí na casa de vocês. O nosso segundo ingrediente é essa fruta aqui, a maçã. A maçã é uma fruta excelente para consumirmos diariamente, pelo seu alto teor de água e fibra. A água, como sabemos, é muito importante principalmente para a nossa saúde renal e para ajudar a eliminar as toxinas que ficam acumuladas nos nossos rins. A maçã ainda é excelente para ajudar a controlar o colesterol. Ela ajuda a reduzir os níveis de gordura no nosso sangue e até mesmo no nosso fígado. Se você quer ter uma pele bonita, com certeza você pode contar com a maçã. A maçã, por possuir bastante água, ela ajuda a hidratar a sua pele. Também ajuda a reduzir alguns sinais de envelhecimento. Então, talvez, passar algumas fatias de maçã sobre a sua pele toda noite antes de dormir, pode sim te deixar um pouco mais jovem. A maçã ainda possui bastante fibra, que ajuda no nosso movimento intestinal, facilitando assim a eliminação dos alimentos que consumimos durante o dia. Pode ser maravilhoso para tratar a constipação e até ajudar na eliminação de gases. Me fale aí quantas maçãs você gosta de comer por dia. Eu coloquei aqui uma maçã. Você pode utilizar tanto a maçã verde como a maçã vermelha, não tem problema nenhum, tá? Se a sua maçã for muito pequenininha, você pode acrescentar até duas. E pode ser qualquer tipo de maçã, ok? O nosso terceiro ingrediente é a cebola. Sei que tem muita gente que não gosta de cebola. Eu mesmo, depois da minha gravidez, eu fiquei um pouco enjoada de cebola. Não costumo acrescentar ela em comidas, saladas, mas ela, através do chá ou através do xarope, eu gosto de consumir. Porque ela é muito boa e possui vários compostos que podem ajudar muito na nossa saúde. Eu vou utilizar apenas metade de uma cebola. Se a sua cebola for pequenininha, pode utilizar uma inteira. Ah, e se você tiver a roxa aí na casa de vocês, ao invés dessa daqui, pode utilizar também, sem nenhum problema, tá bom? A quantidade é a mesma. A cebola, ela é muito conhecida por fazer a gente chorar. Mas não é no sentido ruim. Por fazer os nossos olhos ficarem lagrimejando, ela pode ser excelente para lubrificar os nossos olhos e não deixar eles secos e irritados. Ao contrário do que muitos dizem, a cebola pode ajudar a eliminar os gases e, dessa forma, diminuir o inchaço abdominal. A cebola possui também componentes que são anti-inflamatórios, que podem ser excelentes para desinflamar as vias respiratórias e até mesmo algumas articulações. Muitos estudos foram feitos e descobriram que a cebola pode ser um anti-estamínico maravilhoso, principalmente para aliviar os quadros de rinite e sinusite, principalmente o cheiro dela. Experimente! Se você é uma pessoa que sofre com algumas crises de rinite ou até mesmo sinusite, experimente sentir o cheiro da cebola por alguns minutos quando está em crise. Você sentirá um pequeno alívio e se fizer isso várias vezes, vai ser um alívio mais duradouro. Já deixa aqui nos comentários se você tem algum truque de como cortar a cebola sem fazer chorar. Mas saiba que ela fazendo isso, ela vai estar protegendo os seus olhos. Então, talvez não seja algo que devemos querer evitar, ok? Agora que eu já coloquei aqui a cebola e cerca de 350 ml de água, eu vou levar ela ao fogo para ferver por 10 minutinhos. E já volto para mostrar o nosso chá já finalizado. Vou te falar também quantas vezes eu tomo ele por semana. E o nosso chá já está pronto. Eu desliguei ele do fogo, já tem uns 10 minutinhos, mas eu deixei ele lá quietinho para ele ficar em uma temperatura mais agradável, tá bom? Esse chá eu costumo tomar antes do almoço e antes da janta, duas vezes por dia. Mas eu não tomo ele todo dia. Tomo ele umas três vezes por semana, tá bom? Mas se você quiser, você pode tomar todo dia também, tá? Não tem problema nenhum. Só que aí você bebe uma vez só por dia. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final, por terem deixado o seu like. Não saia do vídeo antes de compartilhar ele com todos os seus contatos do WhatsApp, com todos os seus amigos e familiares, para incentivar a todos a melhorar a saúde através de ingredientes naturais. Te espero amanhã no horário de sempre com mais uma dica incrível para melhorar a sua saúde usando a natureza a seu favor. Um grande abraço para todos e até amanhã. Tchau!